Os recentes casos de acidentes registrados na região de Patinga levantam um alerta. A imprudência é uma das principais causas das ocorrências. É, mas quando o comunicador tá aqui falando sobre o acidente, que ele traz o repórter, a gente faz questão de dizer, né? Olha, não temos nada com isso. A gente não é perito. Mas aí, ó, aí é um estudo. Aí é um levantamento técnico. A imprudência é uma das principais causas das ocorrências. De acordo com a Guarda Municipal, 3.600 acidentes foram registrados e 33% deles com vítima. Com vítimas, né? No plural. Aí a reportagem, ó, pode balançar. Imagens mostram barbaridades do trânsito de Patinga. Repare nesse vídeo quando um carro em alta velocidade atinge um motociclista em uma via no bairro Iguaçu. O condutor da moto é menor de idade e o motorista do carro, de acordo com a polícia, estava embriagado. Outro flagrante no trânsito foi registrado no bairro Cidade Nobre. Ao fazer a conversão, o motociclista bateu de frente com o carro. A condutora do automóvel estava com a habilitação vencida há cinco anos. O Fernando é uma das vítimas do trânsito de Patinga. Teve o carro dele atingido por um condutor que, segundo a polícia, estava embriagado. Infelizmente, durante o meu antigo trabalho de Uber, né? Eu estava indo buscar um passageiro aqui no bairro Horto. E ao adentrar o bairro, um motorista embriagado em alta velocidade se chocou contra o meu carro. Inclusive, eu vou ceder as imagens para você ver o estado que ficou. O meu carro veio a capotar ao ser impactado, porque ele bateu bem na longarina do meu carro. E me capotou. O motorista desceu totalmente embriagado do carro, entendeu? Mas, graças a Deus, foram apenas danos materiais. Eu não tive ferimentos graves. Ele só teve algumas escoriações. Mas fico alerta, né? De embriaguez no volante, que infelizmente tira muitas vidas no Vale do Aço. Com anos de experiência ao volante, Fernando dá dicas para evitar acidentes e aumentar a segurança no trânsito. Primeiramente, respeitar as normas do trânsito. Segundo, evitar ao máximo ficar preso no telefone, escolhendo corrida durante o tráfego. Se vai escolher corrida, aguarda no local seguro, adequado, para você estar escolhendo sua corrida. E, principalmente, o que eu mais prego na minha rede social? Coloca uma câmara no seu carro, é um investimento muito bom para você se resguardar no trânsito, para sua integridade física, segurança pessoal e também para você flagrar algum acontecimento no trânsito. A delegada de trânsito de Patinga conta que as imprudências têm sido constantes e são uma das principais causas de acidentes no município. O maior número de imprudências está ligado ao uso de telefone celular na condução de veículo automotor. O uso de telefone celular é muito causador de acidentes. Embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação. Ainda existem muitas multas de trânsito geradas por ausência de cinto de segurança. E, em relação às motocicletas, a ausência de equipamentos obrigatórios para a condução de motocicleta são as imprudências dos motoristas causadoras do acidente de trânsito. Garantir segurança na faixa de pedestre é considerado um grande desafio em muitos municípios e, em Patinga, a situação não é diferente. O artigo 214 do Código Brasileiro de Trânsito prevê infração gravíssima para quem não respeita a travessia na faixa de pedestre. O condutor pode ser penalizado com multas e também pontos na carteira de habilitação. Manter a distância de segurança, observar a faixa de pedestre. Se o pedestre iniciou a passagem na faixa, o motorista tem que parar, o motorista de trás tem que dar a distância de segurança porque, na travessia, a prioridade é do pedestre. Com o objetivo de promover mais segurança no trânsito, a Prefeitura de Patinga realiza operações em pontos estratégicos da cidade. A ação será intensificada neste fim de ano. O objetivo é reduzir o número de acidentes em Patinga. A Prefeitura Municipal de Patinga, através dos agentes de trânsito, em cooperação com a Polícia Militar, o apoio da Guarda Municipal, está realizando essas ações com o objetivo de coibir e reduzir o número de acidentes em Patinga. Vai ser intensificadas essas ações aí porque Patinga está com alto índice de acidentes. Só este ano foram registrados mais de 3.600 acidentes. É 33% com vítima. Aí são os órgãos que cuidam do trânsito, da segurança, é que estão dizendo, e não a gente mesmo.